Olá, 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 cidadãos da Galileia, sejam bem-vindos a mais um episódio daquele podcast que você aprende a construir marcas com influência e com influenciadores. Mas antes de começar, você sabe que eu faço aquele aviso. Se você chegou aqui através do link de um amigo, seja muito bem-vindo, eu me chamo Galileu Nogueira, eu tenho mais de 14 anos de experiência ajudando a construir marcas muito queridas nesse Brasil. A P11, Pets, Cora, Livup, Algar e tantas outras marcas. E a ideia desse podcast é justamente trazer a minha experiência de mercado e carreira para inspirar vocês com os meus erros e acertos, assim como os dos meus convidados também compartilharem as suas experiências para que a gente saia daqui inspirado. Se você gosta de ver um podcast ao invés de só ouvir, saiba que a gente está no YouTube, youtube.com barra arroba galilionogueira, sim, agora tem uma arroba depois do barra, não sei porque o YouTube fez isso. E se você quer estudar comigo, você sabe que o BDP Imersão Presencial em São Paulo está com as matrículas abertas, então é só acessar galilionogueira.com barra BDP e você faz as suas inscrições. Então, basicamente, garante o seu lugar, porque são vagas limitadas. O termo do episódio de hoje traz um convidado muito, muito, muito ilustre, convidado que a gente se conheceu pela internet, depois a gente se conheceu presencialmente, mas não no ambiente corporativo, a gente se conheceu nas baladas. Depois, agora, a gente está conversando sobre negócios aqui no podcast. A gente vai falar sobre marketing de influência, mas não vai falar sobre o que é o mercado, quanto fatura o mercado. A gente vai falar sobre o futuro e os próximos passos do mercado de influência e, principalmente, sobre marcas de influenciadores. A gente sabe que os influenciadores têm passado de um lugar de não só influenciarem em rede social, mas também começarem a ter os seus próprios negócios, as próprias empresas. Então, para me ajudar nessa pauta e trazer a visão do especialista nisso, estamos aqui com o Flavinho Santos. Opa, prazer, Galileu. Seja bem-vindo. Eu sou seu ouvinte, sabia? Você é um cidadão da Galileia? E te acompanho em todas as redes possíveis. É um prazer estar aqui com você, de verdade. Você me inspira demais. Olha que legal, muito bom. Obrigado. Estamos aqui na inspiração mútua, né? Também empreendedores, jovens que estão tentando fazer o negócio acontecer. É uma luta, viu, cara? Ser empreendedor. Meu Deus. É uma luta. O Brasil não é para amadores de fato, né? Verdade. Gente, o Flavinho, ele é fundador da agência de influenciadores Mfield. Exato. Ele é presidente, é CEO. Ele é formado em publicidade. Ele trabalha... Ele fundou a Mfield em 2017. E tem um best-seller, que está sendo vendido aí, que é justamente o Economia da Influência. Tem um livro aí. Se você for em qualquer livraria, vai ter o Flavinho lá. Todas as livrarias do Brasil, o aeroporto, você sabe que é muito louco, né? É engraçado que você me apresentou como empresário publicitário, mas hoje em dia as pessoas estão me apresentando primeiro como autor de livro. Tem um peso tão grande e as pessoas me apresentam. Flavio, autor do best-seller, depois empresário publicitário. E eu assumi isso aí. É muito bom. Boa. Não, agora múltiplos, né? Empresário, fundador da agência Mfield, comunicador e autor do best-seller, Economia da Influência. Flavinho, eu queria muito conversar com você. Eu já acompanho, obviamente, a gente já se conhece há um tempo. E eu, principalmente, venho acompanhando sobre o seu livro, quando você veio se tornando cada vez mais uma referência em Influência no Brasil. E tinha uma pauta que me intrigava, que era justamente o que eu estou vendo hoje, dos influenciadores se tornarem uma marca. Existem, eu acho que, duas coisas que a gente precisa conversar aqui, que o influenciador não necessariamente é um criador de conteúdo. Ele pode ser os dois, ele pode ser só um criador de conteúdo no nicho, ele pode ser só um influenciador de acordo com o lifestyle dele. Ambos criam conteúdo para estar na internet, mas as funções são diferentes. É o creator e o influencer. Eu queria que você me falasse um pouco como que você está vendo esse mercado de influenciadores criando suas empresas, virando marcas. Mas depois a gente vai falar sobre o movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, que eu quero ouvir também. Eu queria ouvir sua opinião sobre o mercado brasileiro primeiro, dos influenciadores criando suas marcas em si. Cara, você sabe que o mercado brasileiro, ele acaba tendo particularidades diferentes de todo mundo, no segmento de influência. A gente tem estudado muito o mercado gringo. Estados Unidos, que já está mais avançado, a Europa que está muito para trás no mercado de influência. O mercado digital deles é muito forte, mas o mercado de influência caminha a passos mais lentos do que o Brasil. Mas você falou uma coisa dessa diferença de influenciador e creator, que eu acho que eu faço questão de começar falando sobre isso. Porque é muito importante também, Galileu, a gente tirar um pouco do peso de encaixar a pessoa em alguma caixa. Já teve o blogueiro, já teve o influenciador, já teve o criador de conteúdo, o creator. Eu acho que as pessoas também têm que usar a internet, por mais que muita gente viva disso e trabalha, é a fonte de renda, para divertir, para entretenimento também. A internet, as redes sociais principalmente, que hoje acabam virando uma vitrine de produto, de todo mundo querendo vender tudo ao mesmo tempo. Aquilo ali é uma válvula de escape de entretenimento também. Então você não precisa ser influenciador, creator, blogueiro, empresário. Cara, usa aquilo ali para fazer o conteúdo que você quer divertir as pessoas e que te diverte também. Eu acho que quanto mais a gente quiser colocar as pessoas em caixas e passar esse peso, essa obrigação para o influenciador, em ser creator, em ser alguma coisa, a gente talvez vai perdendo um pouco um sentido daquele propósito inicial, que é produzir um conteúdo que talvez possa inspirar pessoas. Eu costumo falar que a influência existe desde sempre. Eu falo isso muito nas minhas palestras, que o marketing de influência é o boca a boca 2.0. É o que antes você pedia indicação para um vizinho de onde jantar, para um primo de qual era a costureira melhor do bairro, ou isso acaba se inspirando pela internet. Então sim, tem a categoria do cara que só quer influenciar pelo lifestyle dele, ele está divulgando a vida dele, e a pessoa que quiser se inspirar, se inspira, beleza, sem um compromisso. E tem um cara que tem um DNA de criar conteúdos diferentes. Eu até acredito que a evolução natural é que todo mundo seja esse perfil de creator. Porque a gente cada vez está mais exigente com os conteúdos, cada vez mais exigente com o formato do que a gente está consumindo ali. Mas é importante não ficar categorizando demais. Não, é um excelente ponto. Eu acho que quando a gente fala de influência em rede social, todo mundo é influenciador, a gente já sabe disso. Teve um episódio que a gente gravou aqui com o Adler Berbert, da West Wing, que faz uma estratégia bem forte com influências também, e ele começou falando isso. Ele falou, olha, a influência existe desde a viúva porcina na novela, que ela balançava as pulseiras, e as pessoas quiseram comprar as pulseiras para fazer esse mesmo movimento. Ela era uma atriz, estava na televisão, mas ela influenciou as pessoas num comportamento. Então eu vejo que é muito do mercado tentar colocar as pessoas numa caixa para poder definir uma profissão. Então, ah, ele tem uma influência de lifestyle, ah, ele é um criador de conteúdo de branding, né? Você tem a... Eu sou um influenciador? Sou, mas eu não sou um influencer, né? Eu sou mais um criador de conteúdo. Então as pessoas tentam meio que categorizar, né? Até eu estou participando de uma campanha da Hotmart agora, que eles também têm um outro termo chamado InfoCreator, que é o criador que lança um infoproduto, mas ele não necessariamente é um infoprodutor, que é uma pessoa que só trabalha para fazer cursos online. É um criador que transformou o seu negócio em um produto, né? Legal. Mas eu queria ouvir de você o seguinte, como é que você está avaliando esse movimento dos influenciadores abrindo suas empresas? Porque uma coisa é você ser um influenciador, emitir uma nota fiscal e fazer um publi. Outra coisa é você abrir uma empresa em que você emprega pessoas e que talvez seja uma linha de maquiagem, talvez seja uma linha de decoração, como a gente tem visto alguns influenciadores criando. Como você tem visto esse movimento? É um movimento natural, é o que a gente espera, né? O influenciador vai precisar disso para viver daqui para frente? Perfeito. Cara, a gente tem estudado muito esse movimento das DNVBs, né? Se introduzindo basicamente às marcas digitais, né? Que surgiram a partir dos influenciadores que já tinham uma audiência muito qualificada ali. Nos Estados Unidos já é muito forte isso, há muito tempo, né? Assim, talvez isso até um pouco dentro do ambiente offline, as pessoas que já tinham o poder de ser porta-voz de alguma coisa, elas já se associavam a alguma marca de maneira diferente. Eu acho que esse movimento, principalmente, ele ganhou força no momento que esses embaixadores e influenciadores, eles conseguiram entender que a audiência deles era tão potente que eles poderiam ter um negócio próprio na mão, né? Assim, era muito daquele contexto que eu já tenho uma emissora nas mãos, eu tenho uma audiência de emissora nas mãos, ok? Tem muito influenciador que tem mais audiência do que pay-tv, do que uma televisão fechada. Exato, exato. Então, assim, se eu tenho o controle dessa audiência, eu crio minhas editorias, os meus canais, e todo produto que eu anuncio pode ser sucesso de venda ou mexe o ponteiro do cliente final, por que não ter o meu, né? E acabou sendo uma exigência dos dois lados, do anunciante em querer que o influenciador se comprometesse com o resultado, né? Então, assim, olha, foi um movimento que aconteceu nos últimos anos também. Eu quero que você entre na minha campanha, mas junto ao seu cachê, eu vou te dar um success fee. Então, um sucesso em cima do que você vender. Olha aí. E nesse momento, eu acho que começou a ter uma separação do influenciador que tinha potencial para criar sua marca e do influenciador que talvez nem acreditava nos seus próprios números. Porque quando se atrelava um sucesso de vendas a um influenciador, tinha muita gente, e isso eu escutei muitas vezes. Não, mas eu não sou sócio da marca, eu não sou dono dessa marca, para que eu vou ter que entrar no risco? Talvez esse cara que falava isso, ou ele não tinha muita visão, ou ele não acreditava nos números dele. Nos próprios números. No engajamento dele ali, né? Então, para que eu vou ter que dividir o risco com essa marca, sendo que eu nem sei se eu vou conseguir entregar esse resultado? Pode ser que ele me ache não tão interessante, porque eu não vou conseguir vender tanto e mexer tanto no ponteiro dele. Só que os que tinham culhão para conseguir pegar no peito esse compromisso, essa responsabilidade, eles entenderam que sim, eu não só posso ganhar o sucesso dessa venda, como eu posso ter 100% do sucesso da minha venda. Eu acho que nesse movimento, virou essa chave de entender que por que não. E aí, obviamente, entendendo o potencial de consumo da audiência, você está falando muito de maquiagem, nos Estados Unidos tem esses produtos digitais que vão muito além dos produtos de beleza. Eu acho que os maiores exemplos que a gente tem são de beauty como todas, a gente vê grandes estrelas trabalhando com maquiagem, mas eu estou com isso muito fresco na cabeça, que um dos meus sócios, Gabriel, acabou de voltar dos Estados Unidos essa semana só pesquisando sobre produtos de nativos digitais. Então, tem desde uma velã caramelizada, há uns chips que estampam o rosto da celebridade na embalagem, há produtos de beleza, perfume, enfim, cosméticos como um todo, produtos fitness nos Estados Unidos é muito forte, saúde e bem-estar como um todo, yoga, produtos que ligam você à saúde como um todo. E eu consegui entender que esse movimento era um movimento natural. O Brasil, a gente ainda está caminhando a passos curtos nesse universo. Tem cases incríveis de influenciadores que já estão criando as suas marcas e que já tem, ou que construíram impérios com essas marcas, mas a gente tem muito a aprender com o cenário americano ainda. Não só do lado do influenciador, como o lado da audiência. As pessoas, às vezes, costumam confundir, ah, mas o influenciador X está querendo só vender seus produtos, ela é marqueteira demais, ela só faz aquilo, só fala sobre isso. É, sabe assim, ela é a porta-voz daquilo ali. E você consome, e se você não consumir, pode ser que você não seja público daquilo, e tudo bem. Não tem porquê o julgamento de ter que ficar fazendo essas coisas. Mas assim, cara, eu acredito que vai ser tendência até a página 2. Assim como tem essa pressão de criar conteúdo, ser influenciador, é a profissão do momento, todo mundo quer ser influenciador. E se eu desolio um dado que tem mais de 9 milhões de pessoas que se declaram influenciadores no Brasil, é muita gente. Olhando pela ótica que isso pode ser uma profissão, a nível econômico, eu até falo um pouco disso no livro, é muito importante porque você está gerando receita e renda para muita gente. Exato. Quando você fala de influenciador, a gente tem que colocar isso fora de uma bolha, que tem micro influenciador do Nordeste, que se ele tira uma receita de 1.500, 2.000 reais proveniente disso, cara, é mais do que um salário mínimo que o cara está ganhando pela internet. Então você está gerando oportunidade de emprego e de renda para essas pessoas. Mas é não cair nessa pressão que todo mundo também tem que criar a sua própria marca, cara. Eu acho que esse é um ponto. Sabe, assim, tem um dado que fala de cada 10 marcas, uma vai dar certo. Marcas de nativos digitais. As pessoas confundem um critério de achar que eu tenho fã e eu consigo fazer venda. Não, você tem que ter comunidade para você conseguir fazer venda. Você vai ver influenciadores com milhões de seguidores, 20, 30, 40 milhões de seguidores, que vão lançar produto e vai ser um desastre. Tem um case bem emblemático de uma influenciadora americana, inclusive, que ela entrou no mercado de moda, ela tinha acho que 12 milhões ou 13 milhões de seguidores e ela vendeu 15 camisetas, tipo, na marca dela, no lançamento. E aí foi um desespero, né? A marca que... A empresa que apostou nela achando que ela ia fazer girar uma coleção inteira ficou no desespero, que era o tipo, ela não está conseguindo fazer isso acontecer. E a influenciadora também, ela viu que ela não tinha potência... Os seguidores não eram compradores, eram simplesmente seguidores, gostavam do lado de estar dela. Sequência de erros, né? Às vezes o seguidor não é comprador, às vezes o produto não era para aquele seguidor, às vezes o produto era caro, enfim. Assim, número de seguidor com marca digital não tem absolutamente nada a ver. Eu sei de cases brasileiros, eu não vou falar para não expor, mas tem cases brasileiros de seguidores com muitos... Influenciadores com muitos seguidores que venderam algo parecido com esse exemplo que você está falando. Sim, tipo 12, 15. É, exatamente. Então, assim, é entender que isso também não é para todo mundo. E não tem que ser para todo mundo. E não se punir porque eu não tenho a minha marca, não cair nessa pressão. Tem que ser uma comunidade que é muito fiel, cara, assim. É muito conversar com um brand lover mesmo, né? O cara que é amante do influenciador e ele vai amar o produto que aquele cara vai lançar. E tem que fazer sentido para a comunidade, né? Então, quando se fala em maquiagem, às vezes é porque aquela comunidade já consome muito conteúdo de maquiagem da influenciadora. Então, por que não eu indicar um produto que eu uso e que pode ser interessante para você também? Nesse caso, faz sentido, né? E a gente vê cases, inclusive no Brasil, dessas marcas que talvez extrapolam essa barreira digital, que talvez vão até para o offline, né? Para a loja física, para shopping e tudo mais. Enfim, significa que deu muito certo. Mas é a tendência. É, eu acho que tem um ponto, né? Eu participei de um seminário de tendências da WGC nesses dias. E eles falam muito sobre isso, né? O influenciador que achar que vai viver de publi, né? Ele pode até ter uma renda, mas ele, de fato, não vai se tornar mais do que aquilo. E ele fica refém de um mercado. Hoje o mercado vai fazer publi, até daqui a dois, três anos mudar o formato. E o publi agora não ganha força se esse influenciador precisar se adaptar. Mas não necessariamente ele precisa ter uma linha de produto, né? Não necessariamente ele precisa desenvolver uma empresa que responda ao que ele criou. Às vezes é isso. Você tem a Pugliese, que tem a Velost, que não tem nada a ver com ela em si. Tem o lifestyle dela, mas é uma empresa que ela investiu e cresceu. E eu acho que tem esses passos antes de abrir sua própria marca. Eu vou entrar no risco com alguma marca sobre sucesso de vendas. Esse é um primeiro passo. Depois eu vou me associar com alguma marca. Depois eu vou criar uma linha de produtos. Depois eu vou criar a minha marca. Então, assim, as pessoas às vezes querem pular um pouco essas etapas. Ah, eu quero criar minha marca. Ter meu nome numa embalagem. Na ilusão de que as pessoas já estão prontas para comprar, né? Pô. A gente entrevistou aqui a Bruna Tavares. E a Bruna Tavares é um case, assim, que eu sou muito apaixonada. Já falei dela há 200 episódios. Porque ele segue essa estrutura, o case dela segue essa estrutura que você acabou de trazer, né? A Bruna cria conteúdo desde 2010. Então, a gente está falando de uma pessoa que está, pelo menos, há 12 anos criando conteúdo. Para ela ter a linha de produto dela, ela passou por cada uma dessas etapas. Então, ela fez primeiro uma colaboração. Ela viu que as pessoas gostavam. Depois, ela fez mais algumas colaborações com outras marcas de cosméticos. Até ela decidir ter a dela. Então, ela passou pela Jecti, passou pelo Boticário, passou pela Eudora. E, antes disso, ela passou em se associar com outras marcas. E, provavelmente, o feedback tem sido muito positivo. Sim. Toda vez que você faz uma publicidade, para a gente é super interessante. Então, você já vai tendo informações que eu tenho uma comunidade fiel. Exato. A ponto de você, de um dia ela virar e falar, agora eu acho que eu posso ter a minha própria. E o ponto também da autoridade que ela tem para falar sobre construir uma maquiagem. Que eu acho que tem uma outra discussão aqui que a gente pode passar horas. que é a associação do influenciador com produtos que, às vezes, ele não tem nenhuma referência. Então, eu vou ter uma linha de maquiagem, mas eu sequer entendo, estudei ou falei. No caso, a Bruna Tavares é um case bem sucedido, porque ela já começa a trajetória dela como referência em maquiagem, em cosmético, em beauty, desde sempre. Escrevendo para depois ela ter a própria marca. Exato. É assim, eu acho que tem vários caminhos. Tem o caminho de ter propriedade sobre o assunto, tem o caminho daquele produto já fazer parte do meu dia a dia, né? E aí, pode não necessariamente ser maquiagem, sei lá, vamos pensar um exemplo. Gustavo Lima lançou uma marca de bebida. Sim. Uma marca de... Acho que é aguardente, não é? Cachofre? Não é, como é que chama? Enfim, tipo Campari. Uhum, tá. Só que é a marca dele. E foi um sucesso de vendas, porque, historicamente, o conteúdo dele, ele já tem conteúdos bebendo, no show ele bebe. As músicas falam. As músicas falam sobre isso, o público dele é um público festeiro e tudo mais. Então, fazia parte do conteúdo dele contar esse lifestyle de que, cara, tô aqui pra divertir. E isso faz parte da minha vida. Então, não necessariamente eu tenho propriedade para falar de bebidas, mas isso faz sentido pra mim. Você deu o exemplo da Pugliese com a Coa Velocity, é isso, assim. E faz parte do lifestyle dela. O dia inteiro ela tá falando sobre bem-estar, sobre saúde, sobre viver bem, sobre cuidados, enfim. Então, tem vários caminhos de percepções de que, olha, eu tenho propriedade pra falar desse assunto, eu posso me associar com alguma marca. Isso faz parte do meu lifestyle, eu posso me associar com essa marca. É entender que não é pra todo mundo. Eu acho que esse é o principal ponto. Assim, e não tem problema não ser pra todo mundo. Você pode, simplesmente, ter uma outra carreira que não necessariamente siga abrindo uma empresa. Exatamente. Que é onde me leva a minha próxima pergunta, né? Eu vou ter a minha cola aqui, pra quem está vendo, vocês estão vendo que eu tô no celular, mas pra quem tá ouvindo, eu tô com o meu celular aberto. Eu tava lendo uma matéria na Business Insider, né? Falando sobre o mercado de beauty, que é um mercado que explodiu, tanto no Brasil quanto no mundo também. A gente tem duas coisas aqui que me chamaram a atenção, né? Tiveram dois influenciadores americanos, que eram o Hiram Yarbrough e o TikToker Adson Ray, que tinham suas marcas de cosméticos, que começaram fortes, foram vendendo a Sephora. Então, pra eles era um marco, né? Você ter o seu produto vendendo numa referência. E, na sequência, a gente tinha a Morphe também, que era uma empresa que construía com a Jacqueline Cosmetics, enfim, construía marcas junto com influenciadores. Esses dois primeiros que eu citei, acabaram seus contratos com a Sephora, não renovaram, né? A Sephora não renovou, eles não vendem mais. A Morphe pediu falência, decretou falência nos Estados Unidos, e algumas marcas, inclusive, não duraram nem dois anos. A gente precisa se preocupar com isso, assim, do ponto de vista de influência, de marcas que, de fato, não se sustentem? Cara, eu acho que dentro do mercado da influência, as coisas são muito cíclicas, sabe? Quando a gente fala de marca, talvez a gente tenha um pensamento de pensar isso como uma empresa, e que a empresa tenha que ter uma vida útil de milhões de anos, de 50 anos, para ter sucesso. Eu acho que a característica do produto digital é que, às vezes, ele pode terminar também, sabe? Assim, a gente pensar sobre esse viés, que o sucesso daquela marca não significa ela ter 15, 20 anos de existência. Às vezes, ela até foi projetada para ganhar milhões durante dois anos. Ela tem uma vida cíclica ali. Eu acho que isso é da natureza da DNVB, do produto digital, assim. E eu não acho que isso pode ser em sucesso. Em inúmeros casos, vai ser. Eu descontinuei a marca porque não está vendendo, a conta não está fechando e tudo mais. Mas eu entendo que tenha uma vida cíclica ali. Trazendo até para a realidade do Brasil, assim, quando se fala de... É impossível falar disso e não falar da Virgínia, cara. Não tem como a gente não falar. Ela vai vender produtos de beleza para sempre? Não sei. Mas se não vender, tudo bem também. Ela vai vender produto para criança, porque ela tem filhas. Ela vai vender produto para estética ou de bem-estar, porque ela pratica esporte. Eu acho que a graça disso é entender que o não sucesso não significa o produto ser descontinuado. Às vezes, ele foi pensado e criado para aquele momento. Assim, no mercado americano tem muito disso. Você conhece um influenciador americano que chama MrBeast? Sim. Ele é um sucesso, um case, o maior youtuber do mundo, enfim. O propósito dele é ser maior em todas as redes sociais. Ele quer ser o maior do TikTok, o maior do Instagram, o maior do YouTube, enfim. Ele tem diversos produtos. Ele tem chocolate, ele tem cereal, ele tem sanduíche. Fora a produção de conteúdo dele ali, que ele monetiza de uma forma absurda aquilo ali. Mas eu ouvi deles mesmo falando que, cara, se em algum momento a gente entender que o chocolate está maior do que o sanduíche, a gente vai descontinuar o sanduíche. Não é porque o sanduíche não deu certo. É porque talvez a vida útil dele acabou. O meu público que consumia sanduíche, talvez agora não está consumindo mais. E tudo bem, ele pode ter crescido. Agora ele mudou os hábitos dele, quer comer produtos mais saudáveis. Então, eu trago isso como natureza do produto digital. Claro que, pensando em uma vida útil de empresa, tratando isso como uma empresa, ninguém cria uma empresa para ficar um ano no ar. Mas se isso for parte da estratégia, ou se você cria um produto pensando nessa capilaridade de outras coisas que podem surgir a partir daquilo, funciona como um inbound marketing. Você vai esquentando aquele público para ele seguir a jornada que você quer. Às vezes ele vai começar a consumir um produto de beleza, depois ele vai para a lifestyle, depois ele vai consumir outro produto. Você está direcionando o público para comprar o que você quer. Não necessariamente o mesmo produto. É um excelente ponto de vista. Eu acho que eu não tinha parado para pensar sobre as DNVBs nesse aspecto de que elas podem ter uma vida útil. Eu, como alguém que é estrategista de marca, não quero que as marcas acabem. Então, as marcas que a gente constrói... Você entende que a marca, talvez, é o influenciador e não o produto? Então, mas aí depende do influenciador, né? Porque a Virginia em si... A Virginia não é necessariamente a marca ali, porque ela tem marcas associadas, né? Tem a We Pink, que é uma empresa que ela é sócia. E eu acho que tem... Do mesmo jeito que a gente tem os tipos de negócios que podem ser feitos, alguns influenciadores, eles são a cara da marca. Sim. Então, eu trabalhei com a Natália Arcuri. Ela é uma hipope, ela é a empresa, não tem jeito. Por mais que tenha mais outros influenciadores dentro do canal, é ela que representa o Tiago Negro, Primo Rico, enfim. Mas a gente tem influenciadores que, às vezes, podem seguir numa linha como a Virginia, que eu acho que ela pode vender de fralda até perfume, se ela quiser. Eu vejo ela como a marca matriz e todos os produtos que ela cria como linhas. As linhas, elas podem começar e acabar. E isso em qualquer empresa grande acontece isso. Às vezes tem uma linha de shampoo que ela é feita para um momento e depois ela é descontinuada. Tudo bem que cada produto é uma marca, mas pensando nesse universo digital como um influenciador, como marca principal, a marca, a matriz, raiz, tudo que ele for criando abaixo dessa marca raiz se torna linha de produtos, mesmo que tenham marcas independentes. Não, faz sentido, faz sentido. O ponto, olhando aqui nesse paralelo com esses influenciadores que eu citei americanos, no caso, eles eram influenciadores de maquiagem, eram maquiadores e a linha dele acabou. Então, de alguma maneira, ele volta alguns steps, ele volta, ele não perde, a marca dele como maquiador, por exemplo, segue, mas a linha de produtos dele não segue. Em teoria, olhando de fora, sem saber nada de número, sem saber o que é isso, fazendo uma suposição aqui, essa marca talvez não tenha sido bem administrada, algumas decisões foram tomadas e aquele influenciador poderia ter um produto que eu imagino como a Bruna Tavares. A Bruna Tavares tem a marca dela já há um bom tempo e ela segue expandindo para que essa marca vire... Ela é a uma entre dez que faz dar certo. Que faz dar certo. E eu gosto, assim, quando eu entrevistei ela aqui, o que eu acho muito legal dela é justamente... Ela é uma jornalista, ela não tem uma visão de business necessariamente, ela não é uma empreendedora raiz, ela tem um marido dela que auxilia nos negócios, mas você vê que ela foi muito cautelosa nesses movimentos, ela foi tendo muita noção de quando é o momento de se associar a uma marca, quanto tempo isso dura, depois ela fala, ah, eu acho que agora eu posso dar um passo um pouco a mais. O último lançamento dela, que foi a coleção com a Minnie Mouse, que foi um escândalo em relação a você conseguir montar uma linha de maquiagem como licenciamento da Disney, que é um negócio que não tinha. O episódio dela foi bem inspirador, né? Ela que trouxe a sugestão de licenciamento de maquiagem para a Disney e aí foi todo um negócio. Ela já está negociando para vender nos parques de Orlando e tudo mais. Então, sim, um super case legal. E agora ela vai abrir uma loja física na Oscar Freire, e já está tudo certo, vai inaugurar nos próximos meses. Mas, assim, entre ela ter a linha de maquiagem dela e abrir uma loja física, ela passou um bom tempo trabalhando a marca, a construção da imagem na cabeça das pessoas, a fidelidade, bons produtos, enfim. Ela se tornou a autoridade em si para ter uma marca que possa ter longevidade. Eu acho que nesses influenciadores mais polivalentes, que podem ter as suas próprias marcas, eles acabam não necessariamente se reforçando. Eu falei muito isso sobre a Virginia. A Virginia não é uma referência em maquiagem, mas faz parte do lifestyle dela, ela é sócia de uma empresa, ela vai vender o produto que é dela. E ela tem uma comunidade muito forte. Que para mim não tem muita explicação, se eu já tentei entender, eu não sei de onde vem, do porquê. Cara, eu acho que é a leveza do conteúdo do dia a dia. Sabe, assim, é talvez o influenciador sem filtro, literalmente, falando. E as pessoas se identificam muito com isso. De vez em vez, Galileu, aparecem esses fenômenos, que podem continuar ou não. Eles podem também ter uma vida... Uma vida... Uma data de validade. Uma feridade. Mas de tempo em tempo aparecem esses fenômenos. E as pessoas gostam de acompanhar a vida das outras pessoas. Isso é característica da natureza do ser humano e do brasileiro. Sim. A gente gosta de acompanhar o que os outros estão fazendo, o que eles falam, onde eles estão, o que eles consomem. Isso é por isso que o Brasil tem essa força no marketing de influência, porque a gente é curioso. Desde quando não existia a internet, nossos pais ficavam sentados na porta da rua vendo as pessoas passarem. Eu sou curioso de natureza também. Eu sou aquela pessoa que anda de ônibus, metrô, avião, trem, que eu gosto de ficar escutando a conversa de lado para entender o que está acontecendo com as pessoas. E as redes sociais acabam potencializando isso. Está no nosso alcance ali, ficar acompanhando. Eu não sigo a Virginia, porque eu acho que o conteúdo, para mim, não faz sentido acompanhar, mas eu entendo o movimento que ela gera na internet, e a superexposição também. A gente sabe de tudo da Virginia. Mesmo que eu não acompanhe ela, eu sei sobre ela. Então eu sei que teve uma questão da filha, da vacina e da babá, que teve uma confusão, e eu sei que ela copiou não sei o quê. Enfim, você sabe tudo sobre ela, mesmo não seguindo. Sim, sim. Mas eu queria entrar, já que você trouxe um... Eu estou pegando vários ganchos seus. Boa. Você trouxe um ponto aqui sobre, de tempos em tempos, a gente vai ter esses fenômenos, que na internet, acho que no mercado de business, de entretenimento também, a gente tem esses fenômenos, que começam, explodem, vendem muito, a música, a história, a Rita, depois eles somem, depois voltam, enfim. Na WGSN, me chamou muita atenção um movimento que está acontecendo nos Estados Unidos, que são os influenciadores deixando a vida e a profissão de influenciadores para terem profissões regulares. Sim. Influenciadores que, de fato, cansaram da vida de influência. E não é necessariamente cansaram por não ter retorno de vendas, não ter a marca, não ter funcionado, mas cansaram do ato de gerar conteúdo, da obrigação de estar sempre online. Sim. Como você enxerga isso? Cara, você sabe que isso foi um assunto muito discutido no SGSW desse ano. Assim, eu escutei umas duas, três palestras que falavam um pouco sobre isso, desse movimento contrário, não só de deixar de ser criador de conteúdo, mas talvez sendo empresário ou querer gerenciar a carreira de outros influenciadores. Dentro desse ecossistema, esses dias mesmo, lá no escritório, eu recebi uma influenciadora que a pauta da reunião comigo era como que eu faço essa transição de carreira. Agora eu quero fazer mais palestra, eu quero falar mais do LinkedIn do que no Instagram, eu quero não ter essa pressão de ter que mostrar eu acordando, eu dormindo, eu almoçando. E eu acho que isso tem a ver um pouco também com essa pressão psicológica, que você tem que mostrar tudo, quem produz mais conteúdo, é quem bomba mais. E essa dependência de algoritmo, se você posta pouco, se a rede social entrega pouco, e tudo mais. É um movimento natural. Talvez as pessoas desacelerarem um pouco e não ter essa pressão. Tem um capítulo no meu livro que chama Você Perde o Sono Pensando em Estar Presente em Todas as Redes Sociais, justamente trazendo essa reflexão. Você não tem que estar em todas as redes, você não tem que produzir conteúdo todo dia, e você tem que produzir conteúdo quando você acha que você está à vontade para falar aquilo, e quando você acha que você vai agregar na vida do outro alguma coisa. Então, assim, às vezes me falam, mas você não está no TikTok? Gente, não. Não. Eu posso até consumir o TikTok, mas eu não quero produzir conteúdo para o TikTok. Ou não. Eu sou, por exemplo, um usuário de Twitter, como leitor. Eu entro no Twitter duas vezes no dia para saber o que está acontecendo, mas eu não posto nada no Twitter. Então, você não tem que ter essa pressão de ter que estar em todas as redes produzindo conteúdo diferente, conteúdo transmídio. Eu tenho que produzir textões para o LinkedIn, tenho que produzir vídeos legais para o TikTok, tenho que mostrar meu lifestyle no Instagram. Tira essa pressão, gente. Rede social é entretenimento. E nos influenciadores já está acontecendo esse movimento. Talvez porque essa galera que já está tendo um desgaste mental em relação à produção de conteúdo, muito provavelmente é a galera que começou a produzir conteúdo muito cedo, que já faz isso há muitos anos, que era o exemplo dessa influenciadora que conversou comigo. Ela era aquela nativa digital desde o blog. Já está lá há 10, 11 anos. Já está há 10, 12 anos. Nem existia a rede social. Ela já tinha o blog ali atualizando a vida e tudo mais. Chega um momento, Galilu, que as pessoas ficam cansadas também. As pessoas ficam mais maduras. As pessoas priorizam outras coisas. As pessoas querem cuidar da casa, dos filhos e de fazer outras coisas. E esse é um processo natural como em qualquer profissão. Você acabou de me contar aqui antes de começar o podcast que você passou por agência, passou pelo corporativo e hoje está empreendendo. Você entendeu que você viveu 3 ciclos. E tudo bem. O influenciador é a mesma coisa. O cara está mudando de ciclo. Aliás, às vezes ele amadureceu. Às vezes, de fato, ele está cansado dessa exaustão de avalanche de conteúdo. Eu vi esses dias, gente, que o YouTube produz 500 horas de conteúdos por minuto. Somando todos os influenciadores do mundo. Imagina a quantidade de conteúdo que tem que ser produzido para preencher todas essas redes o tempo inteiro. E as redes sociais, elas te obrigam, o algoritmo, a cada vez mais te produzir mais coisas. O próprio Instagram, ele é uma rede que tem várias redes sociais dentro da própria rede. Tem um cara que só produz stories, o cara que só posta feed, o cara que só faz vídeo para o Reels. Agora tem as comunidades, os grupos, os canais. Então, sim, são várias redes dentro da própria rede. E cada pessoa conseguir administrar isso. Eu, por exemplo, nas minhas redes. O meu feed do Instagram, eu gosto de um conteúdo mais bem feito. O meu stories, eu falo um pouco mais de trabalho. No meu feed, eu não falo tanto de trabalho. E está tudo bem. Não tem regra. Esses dias entraram e falaram assim, mas eu não estou vendo nada no seu feed falando da Mfield. Eu não tenho que falar, sabe? O meu feed é a minha vida que está ali. No meus stories, eu conto um pouco mais da empresa, do meu livro, dos projetos, dos meus cases. E se administra a rede da maneira que você quiser. Quando a gente fala que você é dono da sua própria emissora, você tem que ter propriedade. Geralmente é ser dono, né? É, sim. Então, é um movimento natural. Não só como já teve esse movimento dos influenciadores virarem empresários, serem redes de conteúdo e criação de empresas, de marcas, de agências e tudo mais. Porque eles entenderam que eu tenho um potencial criativo. Eu usei por muito tempo e dei vazão a esse potencial criativo como criador de conteúdo. Agora eu posso criar conteúdo para marcas. Agora eu posso criar conteúdo para empresas. Agora eu posso não criar conteúdo e simplesmente fazer outra coisa. São vidas cíclicas, mas acabam tendo um peso maior de parecer que não está dando certo. Na vida, sim. Eu já passei por agência, eu já fui funcionário, hoje eu sou empreendedor e está tudo bem também. É, os ciclos eles vão acontecer, né? Principalmente por ser uma profissão muito nova, a profissão de influenciador, pessoa que de fato cria conteúdo e vive essa... empreende no digital gerando renda através da sua influência. é curioso ver o movimento da desinfluência, da pessoa voltar e falar, olha, agora eu acho que eu quero ser uma pessoa comum, simplesmente eu vou voltar a ter o meu Instagram do jeito que ele era e eu agora, no caso da WGCN que contava um exemplo de um influenciador e fui trabalhar na Microsoft como developer e assim, é isso, eu quero ter uma carreira diferente e assim, 12 milhões de seguidores está lá, mas ela falou, cara, não quero... A sociedade também muda, né? As cobranças em relação ao conteúdo mudam, o que você pode falar, o que não pode, o que é permitido, o que não é. Então, as pessoas também vão se adaptando a essa mudança de hábito de consumo e da sociedade como um todo. Eu lembro no SXSW que eu escutei uma palestra de um colombiano que ele era dono de um marketplace muito parecido com... Como que chama, gente? O brasileiro que você coloca produtos para vender? Mercado Livre? Não, não, mas produtos de... Enjoei. Enjoei, é. Muito parecido com o Enjoei. Ele começou fazendo publicidade para essa marca, deu muito certo, fez muito sentido. Ele abriu o seu próprio marketplace de troca de second hand mesmo, assim, e hoje ele é empresário, ele não produz mais conteúdo. Ele contrata influenciadores para falar da marca dele. Ele se encontrou como empresário. E olha que ele tinha um volume de conteúdo muito grande produzido até se achar e se encontrar como empresário. Então, eu acho que é um movimento natural, cara. Não acho que é só um movimento de que não deu certo ou um esgotamento mental. Eu acho que as pessoas vão evoluindo, a audiência das pessoas vão evoluindo. Essa influenciadora me falou assim, olha, o conteúdo que eu produzia antigamente não funciona mais para a minha audiência de hoje. Tudo bem que vão chegando pessoas novas, mas o cara que me seguia há 13 anos atrás, ele quer ver coisa diferente hoje. E será que eu estou pronto e preparado para produzir esse tipo de conteúdo que ele quer? Talvez não. Então, às vezes, é hora de recuar e depois eu vou me entendendo também. Sim. E vai ocupando espaços, né? Eu acho que a Boca Rosa é um exemplo que eu gosto de dar, que ela também é alguém que trabalha com conteúdo há muitos anos na internet. Ela sempre teve esse nicho específico de beauty, maquiagem e tudo mais. Mas no último evento agora da Chili Beans para o lançamento das coleções, a Bianca já assina uma coleção de óculos como Bianca e nem é mais Boca Rosa. E aí a assinatura da coleção inteira é baseada no Girl Boss. Então, assim, já é a Bianca empreendedora que também está no Shark Tank. Ou seja, não é mais aquela pessoa que cria um conteúdo de tutorial de maquiagem. Ela já... Ela já... Não se afasta, mas ela diminui, né? A Bianca, para mim, é um dos grandes... Você já trouxe ela aqui? A Bianca não. Você tem que trazer ela aqui. E o Boca Rosa tem que vir aqui. Ela é muito querida e ela é muito inteligente. Muito. Não só no que diz a produtos do ecossistema de beleza, não só o sou marqueteira e tudo que eu faço está ali em cada as minhas marcas, mas ela tem uma... Ela consome muito conteúdo externo. Encontrei com ela no SXSW, ela tinha ido pelo Itaú para o SXSW, que agora ela é representante da Creator Economy, do Itaú, que também já é uma marca que está sendo muito visionária e dar uma atenção especial para isso. Mas talvez por consumir muito conteúdo de fora, a Boca Rosa, ela consegue entender que o mercado brasileiro talvez está há alguns anos atrás e que ela consegue já plantar a semente entendendo de qual que vai ser essa perspectiva futura. Ela é uma influenciadora que consegue administrar várias marcas dentro de uma unidade de influenciadora. Ela tem a marca Boca Rosa, Boca Rosa Beauty, que são marcas diferentes. A Boca Rosa e a Boca Rosa Beauty são marcas diferentes. A Boca Rosa Beauty é produto. A Boca Rosa é talvez serviço e pessoa. Ela tem a marca Bianca, ela tem a marca Bianca empresária, vamos dizer assim, e ela tem a marca Bianca sou uma mulher normal e quero curtir minha vida com meu filho. E tudo mais. Então, assim, o saber administrar muitas marcas dentro da mesma marca e dentro de uma persona única, é mérito da Boca Rosa. Não, isso é um fato. Eu gosto muito do... Vou tentar trazê-la, né? Não é uma pessoa fácil de conseguir a agenda. Vou tentar te conectar com ela. Ótimo, me conecte porque, assim, eu sempre falei muito dela aqui em alguns exemplos justamente porque essa condução foi acontecendo de maneira muito natural também. Você não vê uma forçação de barra para colocar ela como empreendedora quando, na verdade, ela já é. Quando a empresa dela já fatura, quando ela tem essa visão, quando teve toda aquela conversa na internet que apareceu a programação dela e as pessoas ficaram em choque que ela tinha tudo agendado, eu falei, gente, mas nenhuma novidade sobre o Sol. Todo influenciador que, de fato, cria conteúdo para empresas, para marcas, a gente tem uma agenda. Exato. Hoje tem que entrar a tal lugar, eu vou vender produto, a turma do meu curso vai abrir daqui a duas semanas, hoje tem que falar hoje. Todo mundo tem essa programação, né? E todo mundo faz agenda na vida, Galileu. Eu acho que é essa que... É essa a diferença que as pessoas têm que entender. Eu sou o cara de agenda de papel. Então eu escrevi, hoje tenho que gravar o podcast com o Galileu. Saio daqui, tenho um almoço. À tarde eu vou receber os estagiários de uma agência no meu escritório. Isso é o meu dia a dia. Ela só consegue administrar e documentar o que ela precisa fazer de conteúdo e colocar isso num papel. Ponto. Sim. Mas eu acho que as pessoas ainda têm, né? E a forma como você falou, o brasileiro é muito visceral em rede social, né? É o país que mais consome rede social no mundo, é o que fica mais horas conectado em rede social, é o que tem maior presença em quase todas, né? A gente sempre tinha um fórum que eu participava e falava que era a praga digital. Onde a gente chega a gente domina. E o brasileiro ele acaba transformando a rede social, talvez em uma plataforma que possa mudar o sentido dela. Esses dias, eu dei uma palestra em Gramado com a Biabotese da CMO da Meta aqui no Brasil. E ela estava contando um pouco mais sobre o produto do Instagram no Brasil, do WhatsApp no Brasil. que o brasileiro consome um WhatsApp diferente de todo o restante do mundo. O WhatsApp não é a maior rede de comunicação em todo o mundo, mas enfim. Ela falou que eles tiveram uma convenção mundial que o CEO do WhatsApp ficou impressionado que o brasileiro ele consegue criar um grupo com ele mesmo no WhatsApp pra arquivar documentos ou pra colocar lembretes ou pra colocar uma lista de compras. Ele falou assim, mas como assim? Isso é um produto de comunicação entre uma pessoa e outra. O brasileiro conseguiu criar uma caixa de grupo individual pra que ele administre o conteúdo dele dentro do WhatsApp. A gente tem essa capacidade de mudar um pouco o sentido da plataforma pro bem e pro mal. Sim. Esses dias eu tava vendo tem bastante tempo isso você me fez lembrar o brasileiro criando o Close Friends no Instagram e vendendo a entrada do Close Friends pra estar lá. Você fala, cara, nenhum lugar do mundo vende você pagar pra ter o direito de entrar numa lista que é gratuita. Então você transforma pro bem e pro mal assim, acho que a gente traz exemplos do bem aqui mas tem do mal também de como usar as redes que é uma natureza do brasileiro assim, é por isso que muita gente muito gringo vem, ontem eu fiz uma reunião com um português que inclusive tá querendo lançar um produto aqui no Brasil associado com uma influenciadora. Ele falou assim, Flávio, eu tô seis meses aqui no Brasil porque eu quero entender por que vocês consomem as redes sociais dessa maneira. Eu preciso entender porque na Europa não é assim as pessoas não têm esse vício com a rede social elas não tem esse não idolatram os influenciadores não tem esse movimento de que se segue de repente 10 milhões de seguidores eu quero entender por que e é diferente quando eu fiz uma pesquisa grande pra lançar o Economia da Influência em todos os artigos do mundo falavam do comportamento brasileiro em relação a social media todos quando eu trabalhei na Philips que a gente reportava os números globais eram sempre assim o que que tá acontecendo com o Brasil porque era a Europa cresce 2% em número de seguidores a Ásia cresce 1,5% aí o Brasil cresce 35% eram umas coisas assim que eles ficavam e acho que é um caminho sem volta espero que seja eu trabalho com isso espero que a gente exista até muito tempo Flavio, a gente poderia ficar conversando aqui até? já acabou pois é, calma ainda não acabou ainda temos uma última pergunta aqui porque acho que esse é um assunto que rende muito acho que tem muitas nuances e a gente tá vendo uma profissão que se formatou de um jeito ela é cíclica ela vive de acordo com a dinâmica do digital é diferente você criou um cargo analista de branding numa empresa e esse cargo vai durar 10 anos os cargos digitais eles podem durar 2 podem durar 3 a gente é influenciador virou empreendedor daqui a pouco o influenciador é de TikTok mas não é mais TikTok agora já é Instagram enfim acho que os cargos eles vão passando por essas mudanças e é super legal observar a capacidade de adaptação que a maioria boa parte desses influenciadores tem mas também a capacidade de empresas olhando pra tudo isso a quantidade de pessoas que querem viver disso tem uma coisa da facilidade das falsas promessas você consegue ganhar dinheiro de casa você consegue ganhar dinheiro dos stories não é? eu não acredito nisso que ele leu é muito difícil e eu não sei como as pessoas ainda acreditam que você pode ganhar dinheiro da sua casa nesse aspecto eu acho muito arriscado você prometer ser influenciador e mudar sua vida sabe assim tem um conceito que fala vou tentar traduzir aqui pra não falar o inglês de mais que eu também não gosto que todo mundo é prosumer todo mundo é produtor e todo mundo é consumidor de conteúdo eu acho que a graça de quando a gente fala influenciadores é que naturalmente tem que ter mais consumidor do que produtor do que produtor sabe assim você não consegue consumir todos os conteúdos que precisa e aí de novo volta naquela pressão que todo mundo não precisa ser influenciador você pode influenciar mas você não precisa ter o cargo a profissão influenciador e eu acho muito pesado eu recebo muito e-mail nas minhas redes sociais ah eu preciso ganhar dinheiro quero me tornar um influenciador igual já teve a profissão quero ser astronauta quero ser bailarina você quer agora ser influenciador né assim gente quero ser blogueiro você que produz conteúdo muito mais e com mais robustez do que eu o trampo que é produzir conteúdo gente sabe você você criar uma pauta um roteiro você programar o gravar é a luz boa é tá com uma roupa legal é o branding que você tanto fala não é ligar a câmera e sair falando não é claro que tem um stories orgânico que você faz que super funciona e tudo bem e também é pra isso mas tem uma responsabilidade muito grande em ser influenciador o que falar você tá influenciando pessoas se você fala que aquele restaurante é legal e a pessoa vai lá a responsabilidade é sua de ter indicado aquele restaurante ou se você fala que alguma coisa é boa ou se não é se você acredita em um conceito levanta uma bandeira que seja então assim eu não acredito nessa metodologia de que todo mundo pode ganhar dinheiro sendo influenciador não isso não é verdade né até porque a gente acaba se inspirando nos grandes influenciadores eu sei que o mercado de micro influenciador e nano influenciador é muito grande as pessoas ganham muito dinheiro com isso mas você vê uma realidade de influenciadores ganhando 10, 50, 100 mil reais fazendo publicidade gente não é assim é a velha distorção que a gente tem né a gente olha a gente convive com 10 influenciadores ali que você fala nossa dá pra ganhar super dinheiro olha como eles estão fazendo e a gente esquece que dos 9 milhões que declararam ser influenciadores só 100 de fato estão vivendo e lucrando muito e toda a renda do restante é um pouco mais distribuída ou até mais pontual a pessoa até ganha o dinheirinho com publi ali mas não é recorrente não dá pra você ser a sua renda principal então tem um engano né e isso é uma das coisas que quando eu comecei a criar conteúdo isso era muito claro pra mim eu sempre parti da premissa que o conteúdo seria gratuito né e que por sinal eu teria que ganhar dinheiro de outras formas eu por criar conteúdo nichado por exemplo é muito mais difícil eu ter um publi porque eu tenho menos empresas que falam com essa audiência a aderência eu vou fazer um publi de cartão de crédito eu vou fazer um publi de mercado livre num caso com o que eu converso e aí você vai restringindo então desde sempre eu sabia que não era necessariamente viver de publi editorial ou de publicidade em si que eu conseguiria ter uma renda né o bom de você criar conteúdo é quando você entende que existe todo esse outro ecossistema né isso é uma coisa que eu tô falando muito na campanha da Hotmart no final hoje a minha fonte de renda é palestra minha fonte de renda é consultoria minha fonte de renda ela vem pra talvez uma mentoria específica com um grupo de pessoas mas não é necessariamente vivendo o conteúdo mas o conteúdo é necessário pra impulsionar as outras coisas e não tem problema em algum momento se você perceber que algum conteúdo faz muito sentido com a sua vida e com a sua audiência você monetizar a partir daquilo é isso mas não sou influenciador para publi eu produzo conteúdo para vender os meus outros produtos não e eu produzo conteúdo pra construir imagem sim vender é uma consequência no final pra mim sempre foi essa premissa conseguir vender através do Instagram é uma consequência porque todo ao redor é que constrói pra você eu tava conversando isso com um amigo ontem eu fui pro RD Summit ano passado eu quando trabalhava no corporativo não fui chamado pro RD Summit e aí 3 anos produzindo conteúdo eu fui chamado pro RD Summit foi um sucesso e foi muito legal um super palco 5 mil pessoas foi incrível mas eu duvido que eu teria sido chamado se eu não tivesse criando conteúdo consistentemente de segunda a sábado com qualidade porque você gerou autoridade você se tornou referência você criou um branding pessoal que talvez as pessoas estão dispostas agora a te ouvir né ou você só ter um bom currículo talvez não te coloque em cima do palco né assim o despertar curiosidade principalmente quando você fala de um evento eu tenho o que ouvir estou pronto pra ouvir aquela pessoa porque talvez eu já consumo tantas pílulas de conteúdo dele nas redes sociais que já é tão interessante ver um vídeo de um minuto e meio imagina escutar uma palestra de uma hora e isso é parte do objetivo macro de produzir conteúdo pra levar é a isca pra levar a pessoa pra um conteúdo mais robusto o ponto de profissão é o que a gente sempre falou todo mundo que fala assim ah eu vou fazer medicina dar dinheiro a gente já tem uma premissa errada no final das contas você sabe que eu fiz vestibular pra medicina antes de empreender você fez pra medicina mas e aí não passei obviamente mas também não estudei eu tava naquela confusão de meu Deus preciso empreender preciso fazer alguma coisa nesse meio do caminho resolvi fazer medicina com esse conceito errado de cara preciso ganhar dinheiro enfim não que ser empreendedor dê muito dinheiro mas é um desafio tão grande quanto sim exato eu acho que é a premissa algumas pessoas até me perguntam ah branding dá dinheiro seguidores né cara branding dá dinheiro depende assim primeiro se você quiser entrar com essa motivação não vai dar dinheiro porque se você só quiser fechar projeto pra ganhar dinheiro você vai ganhar aquilo que te pagarem e tem um fator também Galileu eu vejo em você é uma coisa que te brilha os olhos falar sobre isso né assim eu acho que é o que você falou dinheiro é consequência eu todos os dias vou trabalhar feliz porque eu gosto de trabalhar com influência eu gosto de conversar com os clientes trazer solução de colocar cases na rua de fazer uma boa curadoria de influenciadores e contar boas histórias é isso que me faz querer ir pro escritório todo dia se não for isso gente se eu pensar em só ganhar dinheiro que é o pensamento das pessoas que querem ser influenciadoras eu quero ganhar dinheiro você tem potencial de criar conteúdo você é criativo você tem histórias legais e às vezes você pode não ser criativo mas às vezes você abre um nicho vamos pegar o exemplo o sei lá churrasco aquele influenciador que surgiu agora tem o GG o GG drinks e o GG churrasco tem inúmeros influenciadores que às vezes o cara por si só não é criativo mas ele tem um conteúdo de entretenimento e rede social também é entretenimento porque tem essa pressão nossa mas esse cara não tem conteúdo nenhum esse cara ele é influência por ser bonito apenas por ser bonito beleza mas às vezes eu quero seguir pessoas bonitas é isso ou às vezes eu quero dar risada e vai ter um momento que eu vou seguir conteúdos robustos que eu quero aprender que eu quero ler um pouco mais que eu quero me aprofundar e vai me instigar a ir no Google pesquisar um pouco mais sobre o conteúdo mas vai ter um momento que eu quero rir vai ter um momento que eu quero pesquisar um pouco mais sobre um assunto e sem compromisso de ter que aprender quando a gente fala de emissor eu associo muito offline com o digital porque tem um momento que você está assistindo um documentário super importante e tem um momento que você está vendo uma novela um seriado um sitcom que você quer simplesmente dar risada e tudo bem rede social é a mesma coisa é sem essa pressão de que todos os conteúdos tem que servir para agregar alguma coisa vai ter esse momento mas não é sempre e esse é um dos pontos que eu me policio muito inclusive porque todo o conteúdo para mim ele precisa ser muito bem fundamentado principalmente pelo nicho que eu falo mas tem algumas horas que eu me pego falando cara não hoje é simplesmente eu vou mostrar um pouco da minha rotina e assim uma premissa que eu tenho com a minha equipe hoje é se eu não tenho nada para falar eu não falarei então assim está todo mundo falando cara não consigo falar porque não tem nada para falar sobre isso eu não olhei é um caso que para mim não faz sentido e aí tem a pressão do algoritmo não mas se você falar o algoritmo vai entregar super porque é um conteúdo quente mas eu não tenho o que dizer sobre isso é aquilo que a gente fala a internet acaba também dando muita voz para as pessoas e todo mundo acha que tem que ter opinião sobre tudo cara tem inúmeros assuntos vira e mexe acontece alguma coisa e fala assim Flávio a gente queria uma aspas uma opinião sobre isso eu não tenho nada para falar sobre isso gente aspas não tenho o que falar é assim às vezes eu tenho uma opinião para mim eu não quero influenciar ninguém com a minha opinião nesse caso específico eu não tenho uma opinião pública eu tenho uma opinião pessoal sobre isso e até a própria lógica de criação eu já me peguei muitas vezes com stories na mão e eu ficava assim o que quer saber sobre isso gente que eu estou mostrando ai não sabe teve um dia que eu acho que eu fui estava trabalhando num café e aí eu fui tirar aquelas fotinhas mais estilizadas do café de cima que mostra plantinha e tal aí eu parei e falei cara mas quem se importa com o café que eu estou tomando pelo amor de Deus ah é legal mostrar o lifestyle e tal mas aquele stories em si ele não dizia nada ele era um stories pronto para ser pulado assim que eu lhe falei cara não dizia nada ele não mostra nada sobre a minha marca ele não tem um detalhezinho de uma escrita minha alguma observação de um estudo tipo um lixo digital é eu falei cara mais um stories desperdiçado eu prefiro não fazer e aí né se todo mundo tivesse essa consciência talvez a gente estaria se policiando mais estaremos melhores Flávio agora sim a gente vai precisar encerrar e eu sei que a gente pode marcar uma parte 2 a gente consegue estender esse assunto tem várias polêmicas envolvidas aqui com influência mas a gente aqui falou sobre várias coisas e eu queria ouvir o conselho de que tem uma agência de influenciadores que acabou de dizer que se for para ganhar dinheiro está errado o negócio que conselho você dá para alguém então que está nessa carreira que está ouvindo a gente aqui que talvez até crie um conteúdo legal ou tenha um conteúdo criativo para falar para começar de fato a viver disso se a pessoa falar não eu sou um designer eu sou um gerente de brand mas eu quero viver de conteúdo um conselho só simples direto rápido cara eu acho que tem um conselho para o lado da marca e o conselho do lado do influenciador o da marca é toda marca pode trabalhar com marketing de influência ponto você tendo mil reais ou um milhão de reais a entender qual que é a melhor história e o melhor influenciador para você show o conselho para o influenciador é o que você tem para dizer para a sua comunidade você tem autoridade para falar sobre alguma coisa você pode falar sobre gastronomia você pode falar sobre esporte você pode falar sobre lifestyle você pode falar sobre branding eu falo sobre influência se você não tiver nada para agregar para a sua comunidade bicho vai ser só consumidor agora se você quiser ter autoridade e puder ter capacidade de ter autoridade de influenciar pessoas em relação a algum assunto específico vai ser produtor vai que vai primeiro seja depois faça exato Flavinho onde encontramos você em rede social como encontramos estou no instagram Flavinho Santos LinkedIn tem produzido bastante conteúdo para LinkedIn e tem usado essas duas redes como minhas redes proprietárias mas consumo demais todos os conteúdos estou lá nessas como produtor de conteúdo muito bom Flavinho super obrigado pela sua visita aqui no Branding Todo Podcast foi uma delícia a gente está gravando aqui já parabéns pelo seu trabalho quem quiser conhecer um pouco mais sobre a economia da influência é só jogar no google a economia da influência que aparece um monte de livraria boa e aí pode comprar direto vai ter na lojinha do Galilas tem uma lojinha que chique trouxe um para você eba boa depois eu vou colocar tem o galilanogueira.com barra lojinha que tem todos os livros que eu recomendo para as pessoas lerem incrível e aí a economia de influência assim que eu ler eu não vou recomendar antes vou ler primeiro e recomendo o seu feedback obrigado Galilé parabéns pelo trabalho que você está fazendo obrigado meu querido seguidores cidadãos se vocês gostaram desse episódio não esquece de dar 5 estrelas no seu player favorito assim eles entendem que é um conteúdo extremamente relevante e passa para entregar a mais pessoas e você também precisa mandar para 3 novos amigos conhecerem um pouco mais sobre marketing de influência junto com Flavinho Santos a gente sabe eu já falei para vocês quando vocês não mandam para 3 seguidores vocês perdem o visto de Cidadão da Galiléia e não podem acessar o vilarejo e não conseguem acessar mais nenhum conteúdo então você vai ser bloqueado você não vai conseguir mais acessar nada sobre o brand então manda para 3 pessoas renova seu visto e garante seu passaporte um abraço um abraço e até o próximo Branding Tudo Podcast e até o próximo Tchau 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 Tchau